Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tá tudo bem com a gente aqui também. Já deram aquele like bonito, já se inscreveram no canal da Seduc e aquele comentário maravilhoso, já deixaram aqui pra gente? Se não deixaram ainda, ó, comentário aqui embaixo, por favor, compartilhe o nosso vídeo aí, né, pra que o maior número de pessoas tenham acesso a esse conhecimento e conheçam a gente, né Anderson? Você não quer ganhar o mundo não? Que eu quero ficar conhecida aí por Feira de Santana inteira, pela Bahia inteira, todo mundo famoso. É famoso assim, é? Famosa. Ninguém vai se dar com a gente, Anderson, porque o céu é o limite, senhor. É? Já vou chegar assim agora, famosa. É isso aí, quero ficar assim, né? Quero ficar famosa, ser uma grande artista, gravar comercial, ser capa de revista. Eles vão ver só quando minha música tocar. Vou dar o maior gritão. Ah! Aqui a gente tem de tudo, gente. Ai, gente, nossa aula de número 123, aí a gente tá contagem regressiva pra número 150, né? Que vai ser uma festa tipo, alar, 15 anos, quem sabe, né? Estamos aqui na programação, nos preparativos da nossa aula de número 150. Hoje, nossa aula de número 123, linguagens, Anderson, né? E segundô, segundô, é por isso que a gente tá animado, assim, né? Finalzinho de semana, passou aquele domingo, deu aquele descanso gostoso, e agora segundô. Bora aí, ó, tirando essa poeira, jogando essa preguiça pro lado, caderninho na mão, prestando atenção no que a gente tá falando, e hoje dia 12 do mês 7, né? De 2021. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, e vamos começar aí com um novo conteúdo pra essa semana. Acabamos de falar de meios de locomoção, e vamos agora pra o quê? Meios de comunicação. Você sabe o que é um meio de comunicação, Anderson? Olha o nome, meio de comunicação. E aí? É como a gente pode o quê? Se comunicar com as pessoas, e vamos ter surpresas, comunicação? É, assim? Massa. A aula de Pró Maria e Anderson aí pra vocês, e o que será que vamos falar aí com relação aos meios de comunicação? Porque quando a gente pensa em meio de comunicação, a gente pensa logo em quê? Em TV, né? A gente pensa em mais o quê? Telefone, mas existe aí uma história por trás dos meios de comunicação. E, né? Tem uma coisinha bem simplesinha que a gente faz aí sempre, né? E que também é um meio de comunicação, a gente vai descobrir daqui a pouquinho, né? Aqui, olha só. Olha só o que temos aqui. E aí? Mãe, estou no aniversário da Marina, no pátio da escola. Estou te esperando lá. Beijos, Raquel, 23 do mês 6. Olha só. Raquel, mãe, quem escreveu? O que é isso? Você sabe o que é isso, Anderson? Pois é, e que tipo de comunicação foi essa? Escrita. E temos um nome específico pra isso aqui. É uma linguagem verbal, é um meio de comunicação escrita, e isso é um bilhete. E o que de fato é um bilhete? Vamos aprender aqui, tá? Bom, o que é um bilhete? Como escrevê-lo? Qual é a sua estrutura? A gente acabou de ler um bilhete ali. Por aquele exemplo, a gente tem como conseguir entender o que de fato é um bilhete, né? Vamos ver aqui? Vamos. A minha tá com dúvidas aí, né? Bom, o bilhete, ele é bastante utilizado como meio informativo, né? Principalmente quando relacionado a pessoas próximas, com certo grau de intimidade. Então, eu vou mandar um bilhete pra uma pessoa que eu conheço. Eu não posso, por exemplo, né? Mandar um bilhete pro prefeito. Posso? Não. A não ser que ele tivesse algum tipo de intimidade comigo, a gente já se conhecesse, fôssemos amigos, o que não é o caso. Eu posso mandar um bilhete pra Anderson? Posso. Por quê? Porque a gente convive aqui de segunda a sexta-feira, pra gente se ver todos os dias. Então, eu posso mandar um bilhete pra Anderson, mas, né? Eu tenho que o quê? Me identificar, né? Tem que ter... Tem que ter... Existir um motivo pra esse bilhete. Certo? Eu não posso simplesmente escrever bilhetes aleatórios. Existe uma diferença, né? Entre carta e bilhete que a gente, inclusive, vai ver aqui também. Bom, algumas características, né? São fundamentais para identificar esse gênero textual, né? Porque bilhete também é um gênero textual. Quais são essas características, né? Primeiro, eu preciso entender que bilhete tem o quê? Uma mensagem, o quê? Curta, né? A gente percebeu ali que bilhete é o quê? Uma mensagem curta. É uma única informação que eu quero passar e eu sou rápida, né? Vou escrever ali rapidinho e vou deixar ali. Tem o quê? Uma linguagem informal. O que é uma linguagem informal? É uma linguagem coloquial. É como eu trato o quê? As pessoas com quem eu tenho determinada intimidade. Não é isso? Eu não preciso de formalidade. Eu não preciso de senhor, senhora. Eu não preciso de formalidades. É permitido a utilização de apelidos, de abreviações, tá? Mas a gente faz uma ressalva aqui com relação ao uso dos apelidos. Por quê? Porque apelido, né? Não tem que ser ofensivo. Porque a partir do momento que o apelido, ele é ofensivo, né? Ele passa a ser o quê? Bullying. E isso a gente sabe que não é legal, que machuca. Não é isso? E abreviações. Como assim, pró? Quando a gente tá escrevendo lá no WhatsApp, a gente coloca o quê? O N, que já quer dizer o quê? O N. Não. Eu coloco o V e o C, que quer dizer o quê? Você. Comigo. CMG. Comigo. Então, eu posso utilizar essas abreviações. Certo? Então, a linguagem do bilhete, ela vai se assemelhar muito à nossa linguagem de onde? Do nosso WhatsApp. Certo? Que é uma linguagem também o quê? Informal. Não é isso? Bom, o bilhete, né? Possui um gênero textual simples, né? E pode ser usado para diversas funcionalidades, né? Eu posso deixar um recado com o bilhete, eu posso fazer um convite, eu posso comunicar uma novidade, não é isso? Mas, esse bilhete, eu vou deixar pra uma pessoa que eu vou encontrar, eu vou entregar... Tá, eu tô aqui com o Anderson no mesmo estúdio. Eu vou entregar pra Anderson um bilhete, e mesmo o Anderson estando ali, se eu posso conversar? Geralmente, geralmente, o que não quer dizer é que é por vir, é regra geral. Os bilhetes acontecem como? Eu não vou encontrar com aquela pessoa, e aí eu escrevo e deixo em um local que aquela pessoa vai visualizar. Não é isso? Quando, né, eu deixo um bilhete, por exemplo, o Anderson tá ali, e eu mando um bilhete pra Anderson, se é porque naquele momento eu não posso, o quê? Conversar de fato com ele, eu não posso ter uma conversa, ó, direta. Então, eu passo um bilhete pra que ele leia aquele bilhete, certo? Então, eu estou impossibilitada de falar. Então, por exemplo, provânia. Às vezes eu tô aqui conversando com vocês, vocês não sabem disso, eu vou contar um segredo. Provânia, ela sai de lá de trás e vem aqui com um bilhete. Me dizendo, dando algum aviso, ou aparece aqui no fundo do estúdio, com algum aviso, pra mim dizer o quê? Alguma coisa. Então, ela vem com um bilhetezinho, ela coloca aqui na mesa, ou ela escreve em um caderno e deixa aqui. São bilhetes pra mim. Não é isso? Então, ela vai o quê? Deixar um recado. Não é isso? Então, isso é o quê? Um bilhete. Tá? Mas, né, o bilhete, assim como outros gêneros textuais, ele tem o quê? Características, não é isso? Bom, quais são esses elementos do bilhete? Ô, Deus. Uma imagenzinha ficou cortada aqui, mas não tem nada, não. Era só uma mãozinha escrevendo. O destinatário é o quê? Quem recebe o bilhete. O remetente é quem escreve. Isso é muito importante, tá? Destinatário é o quê? O destino. É pra onde ele vai. Então, destinatário, assim como na carta, é quem recebe o bilhete, né? O remetente é quem escreve o bilhete. No corpo do texto vai ter o quê? Uma mensagem curta, que será o quê? Encaminhada àquela pessoa. A despedida, né? Isso é uma mensagem que finaliza o texto. Normalmente acompanha o quê? Uma linguagem informal. Pode ser beijos, abraço, se cuida, fique bem, não é isso? Dentre outros. Então, eu posso usar o quê? Como despedida. As coisinhas simples. Beijos, BJS. BJS, que é beijos. Posso desenhar um coraçãozinho, né? Isso, uma carinha sorrindo. Tudo isso faz parte o quê? Do bilhete. Quando eu desenho um coração, quando eu faço uma carinha sorrindo, isso é o quê? Linguagem é o quê? Não verbal. Quando eu chego no WhatsApp e eu coloco um desses emojis, também é o quê? Uma linguagem não verbal. No meu bilhete tem o quê? A data, não é isso? O dia em que o bilhete foi o quê? Escrito. Porque se eu não coloco a data, eu não tenho como saber quando ele foi escrito, tá? A Pro trouxe aqui pra vocês, né? Uma imagem de um bilhete. E aí, ela trouxe a imagem que já vem separadinha aí com as partes. Bom, primeiro vem o quê? A data. Aí, tá meio que formal. Você pode colocar só a data mesmo do dia, ó. 28 de março. 28. A gente tá o quê? No dia 12 do 7. 12 barra 07, não é isso? Luiz. Quem é Luiz? O nome do destinatário. Não é isso? É quem vai receber o bilhete. E aí, vem a minha mensagem, que é uma mensagem curta. No domingo, vou à praia com minha irmã. Vai ser muito legal. Vamos sair às 8 horas. Você quer vir com a gente? Um abraço. Que é a despedida. Quem foi que escreveu? Sida, não é isso? E esse bilhete aí, na verdade, tá até um pouco formal. Porque se fosse a gente aqui na Bahia, escrevendo aqui em feira, eu teria o seguinte, ó. Domingo vou na praia. É bem assim. Domingo vou na praia. Você quer ir? Beijo, Sida. Seria bem mais curtinho ainda. Como a gente escreve em casa. Fui comprar pão. Volto já. E assina. Não é isso? Então, essa é a função do bilhete. Passar uma informação o quê? Rápida. Bom, bilhete versus carta. Qual seria a diferença aí, né? Mesmo sendo parecidos, porque eles são parecidos, há algumas características que diferenciam o bilhete da carta. Uma delas é que a carta, normalmente, ela é selada e enviada pelos correios. O bilhete, ele não vai para os correios, certo? Você entrega para a pessoa, deixa em um local para que a pessoa entregue, uma outra pessoa entregue, coisas desse tipo. Já o bilhete, normalmente, é entregue em mãos ou deixado em locais que os destinatários conhecem. Ah, eu deixei um bilhete para você. Dá uma olhadinha. Ou, geralmente, em algumas casas, tem um caderno que fica sobre a mesa e dentro daquele caderno, geralmente, tem o quê? Vários bilhetes anotados. São vários avisos que estão ali. Não é isso? Várias orientações e que são o quê? Bilhetes destinados a determinadas pessoas. Então, o bilhete, ele não vai para o correio. Já a carta vai. Certo? Bom, temos aqui um outro bilhete, né? Selma. Trouxe um pedaço de bolo para você e outro para Gustavo. É para a hora do recreio. Foi minha mãe que fez. Está uma delícia. Até mais, Ana. Olha só. Então, é um bilhete o quê que está? Foi um bilhete também curto. Não precisou da data, né? Porque foi entregue no momento pela pessoa. Porque a data, ela é um elemento importante, é. Mas, você pode escrever um bilhete também, o quê? Sem a data. Então, vamos lá. Quem escreveu? Selma ou Ana? Quem escreveu o bilhete foi quem? Ana. Ó, quem escreveu foi Ana. Porém, quem recebeu? Quem foi o quê? O destinatário? Ó, Selma. Então, Selma. Já vem dizendo. Já vem falando com ela. Olha, Selma. Trouxe um pedaço de bolo para você e outro para o Gustavo. É para a hora do recreio. Foi minha mãe que fez. Está uma delícia, né? Ana. Bom, e aí eu tenho aqui algumas perguntas para vocês. Primeiro, por que as palavras sublinhadas no texto foram iniciadas com letras maiúsculas, né? Aqui. Trouxe, é, foi, está e até. Porque essas palavras aqui, elas foram escritas com letra maiúscula. Fácil de dizer. Início de frase, eu uso o quê? Letra maiúscula. Lembra quando a gente estava vendo os sinais de pontuação? Após o ponto, né? De seguimento, ponto final, interrogação e exclamação. Eu utilizo o quê? Letra maiúscula. Início de frase. Então, todo início de frase, eu vou utilizar o quê? Letra maiúscula. Mas aí tem uma outra perguntinha lá. Por que as palavras Selma, Ana e Gustavo são iniciadas com letra maiúscula? Olha só. Selma, o S maiúsculo. Gustavo, letra maiúscula. E Ana também, letra maiúscula. Por que que essas palavras, elas são iniciadas aí com letras maiúsculas? Fácil de resolver, de responder. São substantivos, certo? Porque dão nome às pessoas. E são substantivos próprios, porque especificam. Especificam no nome o quê? Específico a uma pessoa. Então, olha Selma, olha Ana e olha Gustavo. Então, são substantivos próprios. Todo substantivo próprio, não é isso? Leva o quê? Letra maiúscula. Isso aqui que a Pró fez agora com vocês foi uma retomada de conteúdo. Porque a gente já viu substantivo comum. Já viu substantivo próprio, não foi isso? E a Pró explicou. Substantivo próprio. Eu vou utilizar o quê? Letra maiúscula. E quem são os substantivos próprios, né? São o quê? Os substantivos que dão nome a pessoas, lugares, marcas. Lembram disso? Não, lembrando, é só dar uma voltinha aí e procurar a aula com o professor de vocês de substantivo, tá? Bom, a Pró tem uma atividadezinha aqui, não é isso? Ela trouxe três formatos, né? Três coisas aqui. Três, não, desculpa. Quatro. Uma carta, um bilhete, um e-mail e um cartão postal. Do lado, ela tem a definição de algumas dessas coisas aí. Primeiro, tem assim. Cartão ilustrado, em que se escreve uma mensagem curta. Geralmente é enviada pelo correio, né? Mensagens pessoais, avisos, notícias, propagandas, entre outros. É enviado pela internet. Mensagem escrita em papel. Geralmente enviada pelo correio. Mensagem curta. Transmite um lembrete e um aviso. Olha só. O que é, por exemplo, uma carta? É um cartão ilustrado? São mensagens pessoais enviadas pela internet? É uma mensagem escrita em papel, geralmente enviada pelo correio? O que é? É uma mensagem curta? Vamos ver o que é que é uma carta? Ó. É uma mensagem escrita em papel e é geralmente enviada pelo correio. Tá aí eu geralmente enviada pelo correio porque eu posso pedir que uma outra pessoa entregue uma carta. Porque ele é o quê? Um texto muito maior do que o quê? Do que um bilhete. E o que é um bilhete? A gente acabou de ver aqui agora. Um bilhete é o quê? Olha só. Mensagem curta que transmite um lembrete e um aviso. E um e-mail? O que é um e-mail? Olha só. Mensagens pessoais, avisos, notícias, propagandas, entre outros. E é o quê? Enviado pela internet. Então, o e-mail é enviado pela internet. E sobrou aí o cartão postal, que é um cartão ilustrado, em que se escreve uma mensagem curta e é geralmente enviada pelo correio. A atividade foi fácil, né? Bem fácil. Bom, vamos aqui agora. Olha só. Vamos produzir? Vamos produzir. Então, chegou o momento da gente produzir o quê? O nosso próprio bilhete. Certo? A Proja deu várias dicas aqui do que é um bilhete, do que precisa conter aí em um bilhete. Mas, né? Vamos lá. Primeiro. Hoje, estudamos sobre bilhete. Em casa, com a ajuda de um familiar, construa um bilhete para alguém e traga aí para o seu professor, né? Na sua próxima aula de linguagens com ele, certo? Tem aí próxima aula, obviamente, porque são segmentadas as nossas aulas. Não é para entregar no dia de hoje. Na próxima aula de linguagens que será aqui ainda essa semana. A Prova vai cobrar de vocês isso aí. E vamos lá. Primeiro. Lembre-se que um bilhete, ele deve ter o quê? O que é que um bilhete ele precisa ter? Ser curto e de fácil entendimento. Porque se o bilhete ele é longo, ele deixa de ser um bilhete e passa a ser o quê? Uma carta. Então, bilhete que você vai construir, que você vai compartilhar aí com seus colegas e com o seu professor na sua próxima aula de linguagens, ele precisa ser curto e de fácil o quê? Entendimento. Ter nome da pessoa que irá enviar, porque senão a gente vai ficar sem saber. Se você vai apresentar para os seus colegas, não é isso? Como é que você vai escrever um bilhete sem... Ah, a gente não sabe para que você quer enviar isso aí. E aí a gente precisa entender também o quê? O contexto. Ter o nome de quem receberá o bilhete, não é isso? Tem que ter lá. Ter despedida no finalzinho. Ter a assinatura, tem que ter o seu nome aí ao final do bilhete. Ter data de envio, você vai colocar no cantinho lá a data. Se fizer hoje, né? Dois do mês sede. E encerramos a nossa aula de hoje. É uma pena. Fico triste. Mas, enfim, chegamos aí ao final. E a PRO quer ver os bilhetinhos de vocês, tá? Não esqueçam de produzir, porque na próxima aula de linguagens, eu irei estar aqui cobrando comprar, ver esses bilhetes. Eu quero saber quem produzir. Vou procurar saber aí de alguns professores que eu conheço da rede, quem é que está produzindo isso aí direitinho, tá? E por hoje, né? Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, pratiquem isolamento social, distanciamento social, se possível for. Se protejam, tá? E que, em breve, possamos todos estar juntos. Realizem aí a atividadezinha, né? Esse exercício que a PRO deixou para vocês. E encaminhem aí para o Instagram da Seduc. Marquem a Seduc. Um beijo de Promaria, um beijo de Anderson. E até a nossa próxima aula.